Para que um relógio funcione com máxima precisão e eficiência, é necessário que todas as suas peças estejam ajustadas em sincronia e precisão. Empresas funcionam de forma semelhante, integram pessoas, tecnologias e processos, todos devidamente ajustados entre si para gerar os melhores resultados. Em meio a tudo isso, existem os materiais de consumo, imperceptíveis para muitos, mas fundamentais para que todas as atividades sejam executadas de forma organizada e produtiva, com maior conforto e segurança. É aí que entra uma empresa que tem por missão o compromisso de abastecer o mercado corporativo com produtos de alta qualidade, de maneira rápida, prática e eficiente. Do cafezinho ao computador, do clipe ao sabonete, a Castro Naves oferece todo o material de consumo que uma empresa necessita. A empresa Fundada em 1989 em Uberlândia, a Castro Naves tem como visão ser o destino preferido pelo mercado corporativo para a compra de materiais de consumo. A Castro Naves possui um completo mix de produtos de alta qualidade nas linhas de papelaria, informática, higiene sanitária, limpeza, descartáveis e alimentos e utilidades. Com foco de atuação no mercado corporativo. Detentora de marcas consagradas no mercado, 45% de seu faturamento é oriundo de marcas próprias. Com produção alinhada aos mais modernos conceitos de qualidade e produtividade, a Castro Naves estabelece uma ligação direta entre a produção e o consumo, fator que a torna muito competitiva perante seus concorrentes e permite a proximidade e controle sobre o padrão de qualidade de seus produtos. Mercado de atuação Estratégicamente localizada em Uberlândia, Minas Gerais, capital nacional da logística, a Castro Naves atende com eficácia de micro a grandes empresas. Canais Comodidade, praticidade, segurança e rapidez são benefícios percebidos pelos clientes da Castro Naves na reposição de seu estoque. Seus pedidos podem ser efetuados por Televendas Atendimento rápido e consultivo, feito por uma equipe qualificada e comprometida. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Loja virtual Acesse o endereço www.castronaves.com e encontre conveniência, praticidade e segurança. Consultores externos Para quem prefere um atendimento personalizado, com diagnóstico de produtos e serviços que se ajustem melhor às necessidades de cada empresa. Ou visitando nossas lojas autosserviço. Aqui você encontra comodidade, variedade, conforto, preços de atacado para mercadorias fracionadas e um excelente atendimento. Serviços Da percepção das necessidades do mercado, a Castro Naves criou o programa de soluções integradas, PSI, que oferece às empresas as melhores alternativas de produtos e serviços. O programa começa com a visita de profissionais que estudarão os processos operacionais do cliente, identificando problemas, necessidades e oportunidades de melhoria. Com estas informações, a equipe PSI irá avaliar e elaborar a melhor proposta de otimização do uso de produtos e serviços para seu parceiro. A economia proporcionada pelo programa aos seus clientes fez dele um sucesso absoluto, registrando um alto índice de fidelizações e renovações de contratos desde a sua criação em 1997. Resumo das vantagens do PSI Com os serviços oferecidos pelo sistema PSI da Castro Naves, os clientes economizam com Avaliações de marcas e fornecedores Pesquisas de preços e produtos Processos de negociações de compras Digitação de pedidos e notas fiscais Recepção, conferência e armazenamento de produtos Emissões de cheques e pagamentos de títulos Gerenciamento, acompanhamento e auditoria no processo total de compras O PSI tem entre seus clientes algumas das maiores e melhores empresas de nossa região Tecnologia de ponta Na Castro Naves, todos os processos estão integrados por um moderno software de gestão empresarial ERP, com processamento online que garante organização e eficiência à administração da empresa Garantimos também aos nossos clientes a oportunidade de acompanhar online informações completas e detalhadas sobre produtos Além de documentações técnicas, extratos de movimentações de compras, posições financeiras e relatórios com análises gerenciais acompanhadas de gráficos informativos Logística Toda a frota de veículos da Castro Naves é rastreada e roteirizada, garantindo segurança e agilidade no processo de transporte Além de contar com a tecnologia TMS, que faz a conferência eletrônica do pedido e reduz a zero a chance de falha na entrega Que é realizada de forma descentralizada pelo sistema ponto a ponto, reduzindo os custos do cliente com redistribuições Além disso, o centro de distribuição, que ocupa uma área de 6 mil metros quadrados, é controlado através do software WMS, ou sistema de gerenciamento de armazém A soma desses mecanismos permite controlar toda a operação, gestão de armazenagem e transportes de forma integrada, até a porta de cada cliente Crescimento sustentável Crescer com responsabilidade e sustentabilidade, sem abrir mão do mais elevado padrão de qualidade Para ampliar ainda mais o valor agregado entregue a seus clientes, sem perder o foco em sua visão A Castro Naves reformulou seu plano estratégico, ampliando ainda mais os investimentos em estrutura de armazenagem e distribuição Tecnologia da informação e qualificação de pessoal Seu mix de produtos foi quadruplicado, formando parcerias com os melhores e maiores fabricantes nacionais E ainda reestruturou e ampliou seus canais de vendas, ofertando ao mercado uma plataforma única, multicanal Passou desde então a ser a melhor opção em materiais de consumo para o mercado corporativo em sua área de atuação Pessoas, experiência e credibilidade Com mais de duas décadas de serviços prestados, a Castro Naves acumulou experiência e credibilidade Através do empenho e dedicação de profissionais criativos e proativos Comprometidos com os valores da empresa Ética, responsabilidade social, transparência e foco em resultados são objetivos perseguidos por esta equipe Pessoas construindo relacionamentos honestos e duradouros Ser muito mais do que você imagina Este é o compromisso da Castro Naves O que você imagina? O que você imagina? O que você imagina?